O público não pode entrar dentro da árvore, fica aqui do lado de fora. A gente vai entrar, mas a primeira coisa que chama a atenção é isso aqui, ó. É um festão verde que cobre toda a árvore. Um produto meio plástico, parece plástico, mas que não pega fogo. São 40 mil metros disso aqui, cobrindo toda a árvore de Natal. Vamos entrar? Ao todo, 35 toneladas de alumínio foram usadas na árvore. Os tubos são fixados uns nos outros, formando uma estrutura única. Tudo isso foi construído especialmente para a árvore de Natal em São Paulo. Agora, quando a gente deixa essa parte do alto aqui e olha para cá, nós somos surpreendidos por essa enorme quantidade de caixas d'água, que também fazem parte da estrutura. Cris, bom dia. Bom dia. Quantas caixas d'água nós temos aqui? 80 caixas d'água, cada uma com mil litros de água. Então nós temos 80 mil litros de água. Exatamente. E qual é a função delas? É fazer o lastro da árvore. A estrutura está amarrada, está junto com isso aqui. Exatamente. Ela é que sustenta a árvore, ela é que segura para que a árvore não tombe, para que nada aconteça. A árvore, não há risco da árvore tombar, fazer isso? Não. Essa estrutura foi feita justamente para não tombar. Isso nunca vai acontecer dessa árvore tombar. Se tivermos alguma coisa de ventos muito fortes, ela pode ser arrastada, tombar nunca. E a estrutura suporta ventos de até quanto? 120 quilômetros. Nossa. Nem no Everest, que é a montanha mais alta do mundo, é muito difícil se encontrar. Ao correr vento em 120 quilômetros por hora. Alpinistas industriais foram contratados para fazer a manutenção da árvore. Não é qualquer pessoa que pode chegar aqui, subir e fazer as trocas e os conceitos das peças, quando isso é necessário, não. Nós estamos vendo aí o Paulo Roberto Vieira, que está escalando a estrutura. Ele é um dos alpinistas que estão aqui na árvore, desde quando ela começou a ser montada. Vamos esperar que ele chegue até um pouquinho mais próximo. Ele usa equipamentos de segurança. Ele vai se juntando, vai se clipando na estrutura. Esse é o termo que é usado. Ele vai prendendo com aquelas garras para que, em caso de algum escorregão, alguma surpresa, ele não caia no chão. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem? Quantos metros de altura você está? Agora estou aproximadamente uns 6,5. 6 metros e meio. Isso aí. Os alpinistas aqui na árvore fazem que trabalho? Bom, aqui nós fazemos trabalho de reposicionamento de objetos, né, dos enfeites. Às vezes, devido a chuva e vento forte, estoura os festões. A gente tem que reposicionar, a gente tem que trocar também. As luzes quebram muito? As luzes têm problemas. Muito, muito raro. Elas são bastante resistentes à água, né, a ficar expostas ao tempo. Então, quase não dá manutenção. Às vezes, um cabinho ou outro tem que fazer um reparo, mas nada absurdo. Quando vocês têm que trocar alguma lâmpada, alguma luz, vocês têm que sair da árvore. Vocês ficam do lado de fora? Isso. Nós vamos só para o lado de fora, só para poder ver como está mesmo a iluminação. Mas aí, com o acompanhamento do rapaz, do operador, né, das luzes, ele indica para a gente qual é o ponto. A gente vai direcionado por dentro mesmo, entendeu? Para poder fazer o reparo. E só vocês, alpinistas, que ficam pendurados aí, podem fazer esse trabalho aqui na árvore? Isso. Só mesmo pessoas autorizadas com certificação de trabalho em altura, né, ou o alpinismo industrial mesmo está autorizado, está acessando a estrutura. Aqui nesse lugar de São Paulo, do Ibirapuera, venta muito? Bastante. Venta bastante. E esse ponto aqui, não sei, apesar de ter bastante árvores, né, mas aqui venta bastante. A chuva, quando ataca aqui, ela vem com bastante pressão também. E tem ventado muito desde que a árvore foi montada? Não, só teve só dois dias, só que teve um tempo ruim aqui, assim, fora do anormal. Sim. Né, mas o resto tranquilo. Não chegou a estragar a árvore? Não, não chegou. Só teve uma noite mesmo, como eu falei, teve duas noites, né, que ventou forte e a chuva veio bem pesada, aí que arrebentou alguns festões só, mas que não deu para consertar de bom, em tempo bom. Não foi, assim, dificultoso, não. Não destruiu muito, né? Valeu, Paulo. Obrigado. Bom trabalho. Valeu, obrigado aí. Obrigado.